A sua mãe deu uma entrevista para o Sport TV e ela se mostrou muito abalada, dizendo até que teve que tomar remédio para dormir. Você conversou com ela, mostrou que às vezes o futebol é tão bonito, mas às vezes ele é tão injusto e tão maldoso com quem está em torno. Cara, eu fiquei meio que emocionado, porque até então eu não sabia que ela foi ao México e começou a tomar remédio para dormir. A minha mãe e a minha família em geral é muito simples, foram todos nós criados na roça e chegar onde eu cheguei hoje é uma coisa muito grande. Fico feliz por isso, porque a gente morava em casa de pau a pique, era bem simples mesmo, bem humilde. Estar nesse patamar é uma coisa muito grande e eu vendo aquela cena me tocou muito, porque é complicado ver uma pessoa que desde pequeno te dá tudo. E está sofrendo, porque o filho está sofrendo? É complicado, é difícil. Mas Deus é bom, Deus é justo e tenho certeza que coisas boas virão. Você chegou a conversar com ela, pediu para ela se acalma, mãe, vai dar tudo certo? Sim, eu falei com ela, né? Eu falei, mãe, é assim mesmo, mãe. É assim mesmo. Eu sei que está difícil, mas a gente vai passar, vai superar. Algum propósito tem isso e vai acabar tudo bem. Mas você durante aquelas cobranças optou mesmo por fazer o que vocês tinham traçado? Sim, a decisão foi minha, simplesmente minha. Tanto, hoje estamos falando só do seu poleiro do lado direito. Se eu fosse para todos os lados, ficasse o meu parado e não tivesse pegado o meu pênalti, ia estar essa mesma cobrança da mesma forma. Uma coisa era certa, a gente teria que ser campeão para que tudo mudasse, mas infelizmente não fomos, mas tenho certeza que coisas grandes virão para nós. É um ano que a gente está aprendendo muito, novamente. O ano passado, esse ano também a gente está aprendendo muito. E cada vez esse grupo está ficando mais forte, todo mundo está se unindo mais, porque a gente sabe da nossa capacidade e sabe aonde a gente pode chegar. Os números mostram que o teu desempenho nos pênaltis não é bom, né? Aqui no Flamengo, sobretudo. Você acha que é um ponto que você precisa evoluir? Acho que em todos os pontos, mas em penalidade sim, eu tenho que evoluir, tenho que melhorar, trabalhar mais de alguma forma, de alguma maneira. Mas tudo aqui que a gente tem, a gente trabalha, a gente faz, é momento. Creio que é momento, creio que uma hora vai passar e vou começar a pegar pênaltis também. Vou poder também mostrar que eu sei pegar penalidades. Quando eu comecei a carreira, uma das melhores coisas que eu fazia era pegar pênaltis. Acho que até por ter chegado aqui, ter esse apelido hoje de morar e foi por causa disso. Mas acho que é passageiro. É sofrido, mas é passageiro.